Mãeira Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mãeira Porque a cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mãeira A cabritinha gosta de boa comida Boa cama e boa vida Hoje bem está Ela adivinha A hora que eu chego a casa Eu no meu algo preparar Os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Vamos lá para a hora que eu quero Porque é a cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de nadar Só nos peitos da cabritinha Lá vou a hora que eu quero curtir a cabritaria Eu nasci aqui em cima de um dia Fui criado com um bezerro ajeitado Mamei vacas em tudo que tinha feito Crescia assim desse jeito Fiquei Mas foi naquela cancinha Eu dei os primeiros patos Mas foi naquela cancinha Eu dei os primeiros patos Muitos saíram agora Buscando-te os filiais Muitos saíram agora Buscando-te os filiais Que se voltassem ao ar Muitos saíram agora 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 Tem mais ações agora, quando o povo chega a ser, ninguém se quer ir embora, quando o povo chega ao fim, ninguém se quer ir embora, muito que já vi achei, muito que já vi achei, muito que já vi achei, já ficou sexta e corra, E mais vem a gente, só vim aqui, o mundo, a gente, a gente realised que, Nilce, eu sou vim amanhã, mas bemкіara, Vê os sondas do mar e os os céus Vê os sondas do mar e os os milhares E é, de sondas no mar, e onde o Espírito se levou a voltar, para te sentar, com a turma de sonho. Quando o mar escutava, que ia ser, que adormeceu, e o doido acordava, quando o mar na rocha perdia. E se fulte e cricef, não me calça veia-loar, na rocha missa, me lembre deu, e o lìdé, que se tolmela. E as ondas do mar E o ancho do céu Vem as ondas do mar O caminho que é Vem as ondas do mar E o abrigo dos cores E ainda vou voltar Para visitar O mar do céu sorriso O mar do céu A CIDADE NO BRASIL